Olá mãe, qual que é a conserva de hoje? É a biquinha, Vanessa, a biquinha, já abrimos a biquinha, tiramos o gás dela, abrimos aqui com o pano, quase que abri, agora tá aqui, vou decortar. A senhora tá falando com gás, por quê? Porque a pimenta vem com gás aqui dentro, ela, quando expõe, coloca água de sal, ela pega o gás. Ela cria o gás, né? Ela cria o gás, o gás que conserva ela. Aí pra abrir, você tem que tomar um certo cuidado, qual que é o cuidado que você toma? Pra abrir, você toma cuidado, pega um pano, vai abrindo devagarzinho dentro da pia, bem devagarzinho, porque aí o gás vai saindo, vai saindo bem devagarzinho, aí acaba de ser o gás, você tira o pano, pega, levanta ela, corta, pete. É bom se a pessoa tiver um óculos escuro em casa, pra ela tá fazendo uma conserva com pet, ela tá até usando óculos pra evitar, né mãe? Tá, tá, aí você despeja dentro de qualquer uma peneirinha. Aqui eu tenho essas vasilhinhas aqui, que já foi vindo. Já é própria, né? Revolva a peneirinha, aí você abre a torneira, lava ela bem lavadinha. Essa já vem na conserva de água e sal, né mãe? Aí você lava ela bem lavadinha, ela tá durinha, olha como tá bem consistente. Se ela tiver alguns pezinhos assim, ó, você pode tirar, mas que às vezes desenha, às vezes não, às vezes ela vem bem limpinha. Essa aqui ela tá bem limpinha aí, ó. Bem bonita, limpinha, durinha. Aí pronto, você conserta, faz isso. Lavou. Lavou, você põe assim na pia, deixa escorrer um pouquinho. Pronto, mãe. Aí, Vanessa, depois dela pronta, seca, que ela escorreu. Deixa eu ver, mãe, como é que ela ficou? Aí ela escorreu o líquido. Agora nós vamos pôr dentro de uma vasilha um copo, uma jarra. Aqui eu tô pôndo uma jarra. Se você tiver em casa, você põe pra poder auxiliar, põe no vidro. Porque senão, senão, você lava a mão bem lavadinha, na sua casa mesmo, né? Você lava a mão bem lavadinha e põe com a mão, que eu põe com a jarra, ó. Eu tô espejando dentro da jarra, dentro do vidro, da jarra. Nossa, deixa eu ver essa pimenta de perto. Que maravilha, né, mãe? Olha que lindo. Aí tá muito bonita, ó. Deixa eu ver de pertinho. Coloca mais, enche. Aí eu vou colocar mais pra poder encher. Encher o vidro aqui. Aí o vidro vai ficar bem cheinho. Aí você dá uma batidinha nela, assim, ó. Em cima do pano. Porque ela é maneira. Depois que você põe um líquido, sobe. Então você pega ela aqui e dá uma batidinha. Coloca mais um pouquinho. E dá outra batidinha. Assim. Aí, ó. Agora ela vai ficar bem boa. E agora? Aqui, ó. Ela dá dois vidros desse, viu, gente? Um pet. Dá dois vidros grandes desse. Agora nós pôr o vinagre. O vinagre, você põe ele mais suave. Pra ele ficar uma pimenta bem boa. Se eu pôr o vinagre bem forte, ela fica bem picante. Não, mãe. A pessoa vai usar o vinagre que ela tem em casa. Mas essa parte a gente corta. Então tá. Só fala assim, ó. O vinagre que você pode colocar é o vinagre que você tiver em casa. Que ela não vai ter esse vinagre. Pronto. Ó, o vinagre que você colocar, o vinagre que você tem em casa, você pode colocar. Aí você coloca aqui. Vinagre de maçã pode, mãe? Não, o vinagre de maçã é ótimo. Vinagre de maçã, vinagre de... Qualquer o vinagre que você tiver em casa, você pode colocar. Vai ficar ótimo. E se a pessoa quiser, estiver fazendo da pimenta biquinho que ela tiver plantada no quintal? Como é que ela tem que proceder? Ó, aí se você tiver plantada no quintal, você tem que tirar o talinho, lavar a minha lavadinha. E pôr assim, mas aí você põe o sal. Que essa aqui, eu não coloquei o sal, porque ela já tem o sal da pimenta que veio encostida no sal, na água e sal. Agora em casa, você põe o sal. Pra igual, pôr sal, tem repanha, orégano, põe tudo quanto eu tenho em vergonha, você pode pôr. Pra essa quantidade, quanto que tem essa quantidade aí no litro? Ó, essa quantidade aqui no litro, você põe uma colher de sal. Pra cada um litro? Pra cada litro. Dissolve ela junto com o vinagre e coloca. Vai ficar muito bom. Ah, entendi. Deixa eu dar uma olhadinha. Uma conserva dessa, mãe, ela tem durabilidade quanto tempo? Olha, tem dois anos ela tampadinha. E olha, não tem necessidade de pôr na geladeira. A pimenta, ela é conserva fora da geladeira. Ah, então desse jeitinho que a senhora ensinou, dois anos ela fica conservada bonitinha. É, conservada bonitinha. Então tá, adorei a dica de hoje. Tchau, mãe. Tchau, Vanessa.